Música Hoje eu estou tão em paz comigo, parece a fé que não faz mentir, o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Música Hoje eu olhei o céu, na minha janela, e no teu coração, a presença tão bela, que Jesus tomou, me dizendo pra mim. Música Todos os seus problemas, eu não te esclarei, não chore, não tema, não perca essa fé, que você tem em mim. Música 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 Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu mando sagrado, minha graça que eu peço, teira a sua luz. Música Senhor, quem sou eu que me fez, em minha morada, mas o fio de sua luz, numa teia quebrada, iluminam a vida, dá sempre Jesus. Música 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 Senhor, os corais se choram, corais se sofrem, nas ruas, nos guetos, nos tempos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Verdade é a que se pensam, e a felicidade é a que eu não contei, ser feliz na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Obrigado.